pode trabalhar junto nesse projeto para revogar, é uma medida de justiça para esses trabalhadores e essas trabalhadoras que dedicaram suas vidas aqui ao serviço público. E nós temos, presidente, nós temos o caixa da prefeitura, nós temos quase 100 bilhões de reais de orçamento, o caixa está chegando a 35 bilhões de reais e esse confisco é muito pouco, significa muito pouco para os cofres públicos. Então, tirar esse dinheiro dos aposentados e pensionistas para fazer recapeamento de ruas na cidade de São Paulo, isso é uma covardia tremenda. Então, fica aqui a nossa indignação e nossa luta para revogar de vez o confisco de aposentadorias e pensões da cidade de São Paulo. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Eli Corrêa. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela rede Câmara. Antes da minha fala, gostaria de informar. Pelé vira adjetivo, sinônimo decepcional e é inserido no dicionário Micaelis. Dicionário incorpora o nome do rei do futebol para exaltá-lo como único, incomparável, aquele que é fora do comum. Pelé virou adjetivo e está oficialmente eternizado na língua portuguesa. O dicionário Micaelis decidiu incluir o nome do rei do futebol que morreu em 29 de dezembro de 2022 como verbete em sua edição digital e, em breve, também vai inserir a novidade nas próximas versões impressas. Pelé, que ou aquele que é fora do comum, que ou quem, em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade, não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé. Apelido de Edson Arantes Nascimento, considerado o maior atleta de todos os tempos. Excepcional, incomparável, único. Agora, já é verbete do dicionário Micaelis. Bom, ontem nós tivemos a retomada, gente, das nossas reuniões da Comissão Extraordinária do Idoso e Assistência Social. Inclusive, entre os componentes desta comissão está o nosso querido vereador Celso Gianazzi. Olha aí. Então, nós discutimos ontem, inclusive, os recursos do Fundo Municipal do Idoso. O objetivo é fazer com que as propostas saiam do papel e se tornem realidade para os idosos. Mas hoje, hoje eu me deparei com uma triste notícia que eu fui obrigado a dar no meu programa, vinculado pelo site da Globo, com quem, aliás, quero dividir com todos aqueles que estão aqui e todos que estão nos assistindo. O filho abandona pai em padaria por estar cansado de cuidar dele, diz policial. O suspeito afirma que abandonou o pai por estar cansado de cuidar do pai e que ele dava muito trabalho, segundo a polícia. O homem foi preso na casa de familiares. Um homem de 35 anos, preso, suspeito de abandonar o próprio pai de 65 anos em uma padaria de Lusiânia, no entorno ali de Brasília. Segundo a polícia militar, o suspeito afirmou que o idoso dava muito trabalho e que sofre com crises psicóticas, devido a acidentes vasculares cerebrais, AVCs, câmeras de segurança, registraram o momento em que o filho deixa o pai no local e, em seguida, vai embora. Como o nome do suspeito não foi divulgado, nós não conseguimos localizar a defesa dele para que se pronunciasse até a atualização dessas minhas palavras. Conforme a PM, o homem afirmou que estava cansado de ajudar a mãe a cuidar do pai, que desde 2016 depende dos familiares. O suspeito explicou que o pai é agressivo e a mãe dele sofre para ajudar o marido que agredia. Por não aguentar mais ver a mãe sofrendo, segundo contou a polícia, ele abandonou o pai no estabelecimento, na padaria, com a esperança de que alguém ali no posto policial, que fica próximo ao local, o encontrasse e o acolhesse no domingo, dia 23, quando aconteceu. O suspeito foi preso pela PM na casa de familiares, horas depois do abandono. A corporação foi acionada por um atendente do local, após a funcionária anotar que o idoso estava sozinho há mais de duas horas. Durante o período em que ficou no local, os funcionários da panificadora precisaram ajudar o idoso a se alimentar e ir ao banheiro. Nós temos até um vídeo rapidinho, se é possível a gente mostrá-lo. ...da manhã de domingo, quando o idoso chegou com o filho na padaria. O homem usava chapéu e máscara. Ele deixou o pai sentado em uma mesa, tentou disfarçar caminhando pela padaria e depois foi embora. Triste, muito triste. Aliás, a cada 10 minutos, um idoso é agredido no Brasil. A cada 10 minutos, um idoso ou idosa é agredido no Brasil. E esse caso ocorreu em Brasília, mas mostra que nós podemos ter casos parecidos aqui em São Paulo. Nossos idosos são sujeitos a todo tipo de violência, às vezes até dentro de casa ou muito mais frequentemente dentro de casa. No ano passado, travamos aqui nessa casa, aqui na Câmara, batalhas para melhorar a vida de quem tem mais de 60 anos. Entre tantas lutas, conseguimos muitas vitórias também importantes. A volta da gratuidade no transporte público para idosos de 60 a 64 anos, que entrou em vigor no Estado de São Paulo, na quarta-feira, dia 1º de fevereiro deste ano. E discutimos nessa casa também que velhice não é doença, muito ao contrário. É a nossa história que precisa ser sempre preservada. O idoso é parte da nossa história e precisa ser cuidado, preservado e sempre respeitado. 1,56 do idoso, uma luta para que nós também dedicássemos, pudéssemos ocupar 1,56 para qualquer denúncia de algum tipo de agressão ou desatenção para o idoso. Empresa Amiga do Idoso, outra também Vitória, com o objetivo de ampliar o engajamento da sociedade em ações que promovam a inclusão da pessoa idosa na sociedade. Pictogramas, projeto que nós apresentamos aqui nessa casa, foi aprovado, só falta o prefeito sancionar, que é a alteração das placas indicativas de vagas ou fila preferencial que usam um boneco curvado com bengala, serem substituídos por placas que indicam 60 a mais. Pronto, e acabou. Isso, até esse pictograma, demonstra uma certa discriminação ao idoso, com toda certeza. Além disso, destinei verbas também para algumas associações para que desempenhem atividades de socialização para os idosos em toda a nossa São Paulo. E hoje, começamos um estudo para procurar saídas e propor uma bolsa municipal que garanta a segurança alimentar de todos os idosos que comprovem baixa renda ou alguma deficiência. Não podemos admitir que ninguém que trabalhou, que contribuiu com a sua vida, com o seu sacrifício, seja simplesmente descartado, seja simplesmente abandonado. Deixo aqui o meu gabinete à disposição para que todos que tenham algum tipo de denúncia ou um auxílio que possa fazer aos idosos, nos procurem. Nós estamos sempre atentos, aqui na Câmara e no rádio. E a nossa comissão extraordinária do idoso e de assistência social está a postos, mais do que nunca, desde ontem, quando retomamos o trabalho, para nós fazermos tudo aquilo que for possível para mostrar ao idoso que ele é digno, é merecedor de todo o nosso respeito e amor. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não há mais vereadores inscritos. Por acordo de liderança, encerro a presente sessão. Informo que a sessão ordinária de amanhã, dia 27 de abril de 2023, foi desconvocada, conforme o artigo 155 do Regimento Interno, para realização, no plenário 1º de maio, de audiência pública temática sobre o Plano Diretor Estratégico PL 127-23. Convoco a próxima sessão ordinária para terça-feira, dia 2 de maio.